E hoje eu tenho aqui dois amigos meus, duas pessoas maravilhosas que aceitaram o nosso convite e nós temos um tema muito bom para falar no decorrer do programa para passar para os nossos telespectadores. Comigo aqui, Diego Nunes. Diego Nunes é nome até de jogador de futebol, parece, não é, Diego? Boa noite, Diego. Tudo bem, meu querido? Boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui, Fábio. E o Diego tem até um sotaque, parece, de paraguaio, argentino, alguma coisa assim. É uma alegria, Diego, ter você aqui conosco. Nós também temos aqui a sua esposa, não é isso? Isso, esposa e sócia. Esposa e sócia, a nossa minha querida irmã, Débora Nunes. Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. É uma alegria ter você aqui também, Débora. Muito obrigada. Geralmente, quando nós temos entrevistados e tem uma mulher sendo entrevistada, parece que a audiência parece que dá uma... a mulher parece que fala mais, né? Tem aquele dinamismo, né, Diego? Sem dúvida, a mulher... Ela parece quando... tem aquela euforia, mas quando chega na frente das câmaras parece que fica mais retraído, né? E a mulher não, ela fala bem, se comunica. E nós temos aí duas pessoas maravilhosas para conversarmos hoje, que é o Diego Nunes e a Débora Nunes do D&D Corretora, não é isso? Isso mesmo. D&D Corretora. Diego Nunes, o que a D&D Corretora traz de bom para os nossos telespectadores? Vamos lá, Fábio. Nossa corretora já está no mercado há alguns anos, um pouco mais de quatro anos, mas ela vem junto com a nossa história, né? A gente já trabalha no mercado financeiro há mais de dez anos. Começamos aqui mesmo na Cidade de Deus, no Bradesco. Por alguns anos nós trabalhamos no mercado financeiro lá e a gente viu a importância que tem de um planejamento financeiro, de bons produtos e como isso muda a vida de um indivíduo, uma família e até de uma empresa, de um negócio. A gente, vendo essa oportunidade, a gente acabou saindo do banco, entrando em algumas seguradoras internacionais de grande porte, nos destacamos lá com premiações em Orlando, em Miami, em Vancouver, o ano passado como um dos melhores vendedores do Brasil e, nesses últimos 12 meses, nós temos feito um trabalho muito consultivo. A nossa corretora, o papel dela é como de um médico, é de entender um pouco o teu momento de vida, desenhar alguma coisa sob medida para você, então entender um pouco o que você está passando hoje, Fábio, o que talvez eu possa ajudar. E a gente traz uma série de soluções dentro do nosso negócio que a gente enxerga para a pessoa física. Muito bom. E pessoa jurídica. Muito bom. E eu percebo que você é um empresário, hoje no ramo de... Seguros, benefícios, serviços. Seguros e tal. E também a sua esposa, a digníssima esposa, é uma pessoa jovem também. E vocês estão casados há quanto tempo? Daqui 15 dias fazem 10 anos. 10 anos. E 10 anos estão casados e estão juntos aí também nessa sociedade, não é isso? Desde o início. Desde o início, não é muito bom. São da igreja, participam da comunidade evangélica. Somos cristãos. E aí, para quem não sabe, o Diego, ele é filho de uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade, que é do apóstolo Nunes, não é isso? Isso mesmo. O apóstolo Nunes, meu amigo, está devendo, eu já falei para ele, para ele vir aqui também, eu quero entrevistar o apóstolo Nunes, porque esse grande projeto que ele tem também, que é os guardas mirins da cidade, uma coisa muito bonita, ele está devendo. Mas logo, logo ele vai vir aqui participar com a gente. De repente, o filho vem, aí o pai depois vem também, não é isso? Sim, ele é uma pessoa maravilhosa, tem esse projeto, cuida mais de 500 jovens hoje na cidade, quase 200 já estão trabalhando já há mais de um ano, já passaram mais de 3 mil jovens lá nos últimos anos, e o objetivo desse projeto é de ajudar jovens, muitas vezes que não têm boas oportunidades acadêmicas, profissionais, para prepará-los para iniciar o mercado, a carreira, entender um pouco da vida acadêmica, que muitas vezes não é fácil. Então, ter uma pessoa como ele para ajudar é realmente uma bênção. Diego, no seu ramo de seguros, no seu ramo de seguros, qual o seu papel e qual o papel da sua esposa? Eu sei que cada um tem um papel diferente, não sei se você vai falar ou se ela vai falar. E qual é o papel mais difícil dos dois? Quando a gente começou a seguir carreira solo, não vinculado especificamente a uma bandeira única, a nossa preocupação era a questão de exclusividade, como um gerente de banco, ele só pode oferecer o produto da marca dele. Então, quando a gente abriu a nossa própria corretora, o nosso foco era o cliente. Então, ela é muito mais organizada que eu, então, ela me ajuda com o back office e ela também é a gestora hoje do... Tudo relacionado à saúde, ela que organiza, que toca, que faz acontecer. Tirou as certificações desse segmento e eu tirei as outras certificações, mais voltada para seguros, previdência, consórcio, mas também ajudo ela no saúde porque eu sou o linha de frente comercial. Você é quase um médico também, né? É. Porque um corretor tem que ser médico, ele tem que ter várias atividades, né? Porque senão você não consegue passar o seu produto para frente. Exatamente. É isso. Eu lembro que eu conheço uma pessoa que era corretor e vendia planos de saúde e ele conhecia tudo. Se a pessoa falasse que tinha uma dor de cabeça, ele já medicava lá, falou, toma tal remédio e tal, e já vendia um plano de saúde para a pessoa. É isso mesmo. Mas o Diego não fala somente de plano de saúde, tem também assistência funeral e tem também aquele plano que você falou do cartão, né Diego? do cartão. Sim. Nós vamos falar de todos esses assuntos aí, você vai desenrolar tudo aqui, que é para os nossos telespectadores hoje também se direcionarem. Também nós temos o consórcio. Isso. Que hoje é o que está em evidência no mercado, não é isso? Sim. O momento econômico no Brasil, ele ainda está bastante delicado, né? Nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais 10 milhões além dessas 14 que estão em subempregos, então são mais de 24 milhões de pessoas que ou estão sem renda ou com uma renda muito, muito baixa. Então por causa disso, o consórcio no ano de 2017, ele cresceu mais de 30% comparado com o mesmo período no ano passado. São quase 2 milhões de cartas de consórcio. Então no passado a pessoa, ela queria um carro, ela ia até a loja, fazia o financiamento com um custo bem mais alto e ela saia com o carro. Hoje os brasileiros têm percebido que é muito melhor você fazer o planejamento. Então você consegue o mesmo bem sem juros, porque o consórcio não tem juros, existe uma taxa de administração, mas a parcela que você pagaria em um consórcio comparada a um financiamento bancário, você chega a pagar, se você pega 50 mil hoje para comprar um carro, no banco você chega a pagar 90 mil reais. 90 mil reais. Esses mesmos 50 mil que você pegar com um consórcio, você chega a pagar em torno de 65 mil reais. Então você paga um valor muito inferior se você se planejar. Isso para um carro, para um terreno, para um apartamento, é o sonho. Consórcio ele tem para tudo e para todos ou não é para tudo? É algumas causas específicas. Por exemplo, não vou falar que foi comigo, tá bom? Mas alguns anos atrás quando as pessoas casavam, faziam consórcio para comprar geladeira, faziam consórcio para comprar fogão, faziam consórcio para comprar qualquer tipo de bem, de eletro doméstico e tal. Hoje ainda funciona dessa forma ou não? Ou o consórcio hoje é específico? Casa, carro, terreno? Não, ele ainda é flexível, mas geralmente o bem é a garantia de quem está te dando essa carta de crédito. Existem consórcios de valores bem baixos, mas como precisa do bem como garantia, então você tem cartas hoje a partir de 5 mil reais para você comprar uma moto pequena, de baixa cilindrada, você tem consórcio para fazer viagem, consórcio para fazer cirurgia plástica, e os consórcios convencionais. Mas dependendo do que você precisa, você pode usar o crédito de um consórcio para poder fazer uma reforma na tua casa, que não é um bem. Então depende também da empresa, se a empresa quiser, eu tenho uma loja de eletro doméstico, se eu quiser aceitar uma carta, eu posso aceitar e oferecer meu produto, né? Sim, tem situações em que você pode utilizar esse crédito de consórcio para fazer isso. As empresas hoje estão bastante flexíveis, então você tem que, o importante é ter um consultor para entender a tua necessidade e poder passar o que você realmente precisa. Então hoje você recomenda que as pessoas façam consórcio, utilizem esse tipo de serviço? Sem dúvida. Na qual situação do país, consórcio é, vamos dizer assim, o salvador da pátria, vamos falar. Sim, no primeiro semestre foram vendidas um milhão de cartas de consórcio e até setembro já tinha vendido mais de 600 mil cartas de consórcio. Então provavelmente esse ano deve bater em torno de 2 milhões de cartas de consórcio. É um crescimento gigantesco. Só para falar isso, questão de crédito, são 73 bilhões de crédito em cartas de consórcio. Porque o consórcio, na verdade, pelo que eu percebo, as pessoas mais maduras que utilizam esse consórcio. Os jovens acabam não conhecendo esse tipo de serviço. Ou os jovens de hoje já estão entrando no ritmo aí, já estão também fazendo. Porque eu percebo que o consórcio parece que é uma coisa tão antiga que só a gente madura mesmo e fala, vou fazer um consórcio. Ou os jovens de hoje já estão utilizando isso. Isso tem mudado bastante. Tem mudado. Tem mudado porque os jovens, eles têm, hoje, entraram de cabeça nessa questão de planejamento. Então, quem faz previdência privada hoje são os jovens. Quem faz planejamento financeiro? Os jovens. Então, quem tem mudado os números hoje, falando da massa, são os jovens. Mas o consórcio, ele não é muito bem visto para algumas pessoas que têm ansiedade ou pressa. Se você tem ansiedade ou pressa do bem, você vai pelas linhas convencionais. Você vai fazer um financiamento e vai pagar o dobro do valor do bem. Então, por isso que a estratégia ela é inteligente e é interessante. Se você zela pelo teu bolso, o consórcio é uma ótima saída. Muito bem. E você também pode pegar uma carta, pagar uma carta de crédito, não é isso? Para uma outra pessoa. Sim. O marido pode querer presentear a esposa e falar, olha, meu amor, eu estou pagando uma carta de crédito para você. Não é isso? Sim. A mulher também pode falar, olha, meu amor, eu estou pagando uma carta de crédito para você que daqui uns anos essa carta de crédito vai se converter, se reverter em um bem. Sim. Não é isso? Tem uma possibilidade que tem sido bastante utilizada que é os pais fazerem para o filho o primeiro carro. Então, você pode, ali o filho já com 12 anos, você começar a fazer uma carta de consórcio. Uma carta de consórcio. Ou até um pouco antes, 11, 10, porque você tem planos de curto, médio e longo prazo. Então, é uma ferramenta inteligente, vale a pena. Não tem desculpa, então. Ah, eu vou fazer 15 anos, minha filha vai fazer 15 anos, quando ela fizer 15 anos eu dou um carro, eu dou um bem para ela. Aí espera chegar aos 15 anos e de repente não tem mais dinheiro para fazer nada. Então, se começar a planejar, pagar um consórcio, quando a moça fizer 15 anos ou o rapaz fizer 18 anos, já pode ganhar um carrão mesmo. Sim. E não necessariamente você tendo uma carta de consórcio, você precise utilizar o crédito. Então, suponhamos que você comece em um grupo e você seja contemplado. Você foi sorteado, o crédito está aí, mas você comprou para o seu filho, seu filho ainda está com 13, 14, 15. Então, o que você faz? Essa carta, ela fica rendendo. Geralmente, tem cartas que dão até lucro, ou seja, um bom rendimento, uma boa rentabilidade, enquanto, você não pegou esse crédito. Então, vai interessante. Diego, mas nós sabemos que todo tipo de, todo ramo de serviços, assim, tem também aquelas pessoas que usam de má fé. Então, precisa observar bem a empresa que você está comprando esse tipo de serviço, não é isso? Sim. É por isso que, infelizmente, hoje em dia, os bancos, eles dominam praticamente todos os produtos e serviços no Brasil. Porque você fica refém, você fica preocupado com pessoas que você não confia no mercado, e aí você acaba indo para o banco. O banco, no Brasil, ele oferece todo tipo de produto e serviço, no entanto que é muito difícil você chegar em um gerente e ele saber de todos os produtos. Eles têm mais de 200 produtos. Puxa. No exterior, o banco, ele serve só para emprestar dinheiro e ponto. No Brasil é diferente? Não, no Brasil eles fazem tudo, eles vendem seguros, consórcios, capitalização, tudo. Por isso que cresce tanto assim. É por isso que eles dominam o mercado hoje. Se você for falar em market share, o alcance de grandes bancos é absurdo. Só que isso já tem mudado de uns 10 anos para cá. Algumas empresas que vieram de outros países ou até mesmo empresas nacionais elas vêm mostrando que tem produtos de qualidade muito melhor que banco. Empresas idôneas, empresas extremamente sólidas e muitas delas muito maiores que os bancos pois são multinacionais. Então, daí a vantagem de você ter uma corretora onde você vai ter como um médico um diagnóstico da tua necessidade, opções e não é específico de uma bandeira. Na realidade, você pode ter mais do que uma opção, mais de uma empresa e aí você vê qual é a melhor decisão. Muito bem. Diego Nunes e Débora Nunes da D&D Corretora. O Diego é uma pessoa, um profissional, fala muito bem, fala com muita prioridade daquilo que ele faz e daqui a pouco também nós vamos perguntar para a Débora. Mas nós queremos falar também aqui da Clasbel. Olha aí. As pessoas que participam do nosso programa, que assistem ao nosso programa sempre têm mandado uma hashtag. Hashtag Entrevistando Tá Show. E essa hashtag Entrevistando Tá Show, nós damos aqui uma cesta de cosméticos da Clasbel. Só que todos os programas quando nós sorteamos essa cesta, a pessoa tem ido até a Clasbel e tem buscado a cesta de presente. Nós vamos fazer diferente. Quem for sorteado no dia de hoje, na próxima semana, a cesta estará aqui no programa e você vai vir retirar conosco aqui no nosso estúdio. A Clasbel ali na Avenida João de Andrade número 1874 no Jardim Santo Antônio. Então hoje você está participando conosco do programa e está concorrendo a uma linda cesta da Clasbel Cosméticos. E também a brilhante foto, essa caneca linda aqui que nós exibimos no programa com uma água gostosa, a temperatura está boa, a água está boa. A caneca do Entrevistando com o Fábio Machado também da Brilhante Foto. Você pode também na hashtag Entrevistando Tá Show. Não esqueça, tem que mandar a hashtag. Tem gente que está participando do programa mas não põe a hashtag. Hashtag Entrevistando Tá Show. E com certeza no final do programa você vai ser um ganhador ou ganhadora da nossa caneca ali da Brilhante Foto. Não é isso? Várias pessoas participam, várias pessoas ganham e no finalzinho do programa nós estaremos sorteando para você essa caneca. Temos também o lojão, super lojão, né? Tão gostoso entrar no super lojão ali na Avenida João de Andrade porque o super lojão tem de tudo. Tudo que você imaginar que a sua casa precisa você vai no super lojão e está lá. E olha, além de ter tudo é um preço bem pequenininho, um preço bem bem acessível mesmo e você já pode começar a programar a sua compra de final de ano de Natal ali no super lojão. Quando você estiver lá dê um abraço para a turma e fala que você é ouvinte do programa Entrevistando com Fábio Machado e também daqui a pouquinho quem está participando também. Essa hashtag é para ganhar a caneca e para ganhar também a cesta de cosméticos da Clás Bel, né? Entrevistando está show você vai participar desses dois sorteios. Mas se você também colocar Arte em Cabelos hashtag Arte em Cabelos nós também iremos eu falei que hoje nós iremos anunciar quando vai ser o dia do sorteio nós vamos anunciar apenas um mês. No mês de janeiro nós iremos trazer toda a equipe da Arte em Cabelos estará no programa e nós estaremos sorteando aqui um alongamento de cabelo olha um espaço chique lá em Alphaville a Isabel um abraço para a Isabel que completou mais um ano de vida essa semana e a toda a sua equipe um abraço para todos da Arte em Cabelos e nós estaremos sorteando aqui um cabelo lindo um cabelo maravilhoso bonito, né? Ótimo! Então quem for participante do programa e colocar hashtag Arte em Cabelos também no próximo mês de janeiro nós estaremos sorteando aqui no programa e anunciando o ganhador dessa linda cabeleira é isso? Estamos aqui então com o Diego Nunes e Débora Nunes da D&D Corretora Débora para você agora uma pergunta simples quem tem utilizado mais procurado mais para fazer seguro para fazer consórcio até assistência funeral a mulher ou o homem? Olha, a gente tem diversos públicos nosso público é bem misto bem misto bem misto mas acho que a gente percebeu essa necessidade quando veio a crise e as pessoas viram que tinha que fazer redução de custos e o planejamento financeiro a gente sabe que o brasileiro não tem a cultura ele não é ensinado desde pequeno a como se planejar financeiramente as escolas não ensinam as crianças a como usar o dinheiro a como planejar o futuro a como ter uma reserva a como se prevenir de emergências de coisas que não estão no teu planejamento que fogem da nossa alçada então o Diego como consultor que essa é a parte de especialidade dele como seguro como consórcio entre outras coisas ele faz uma blindagem do patrimônio então acho que isso que é o mais importante as pessoas entenderem de repente você tem uma fonte você tem uma renda você tem uma poupança e de repente não está te trazendo o retorno que você estava esperando aí vocês orientam e a gente faz toda essa orientação na verdade ele que é o especialista eu cuido mais da parte de saúde mas é importante as pessoas terem essa ciência às vezes eu tenho lá um dinheiro na poupança ou eu tenho um valor investido em um outro negócio ele consegue orientar a gente consegue dar essa orientação para a pessoa usar melhor o dinheiro usar melhor o tempo porque às vezes as pessoas acham que a linha do tempo delas está muito longa e às vezes a gente chega no momento que não está no momento certo de poder fazer o seu investimento mas no plano de saúde a gente percebe que as pessoas querem fazer redução de custo a maioria das pessoas que entram em contato são pessoas que já tem plano de saúde mas que querem reduzir os seus planos ou pessoas que tem recém-nascido e que ninguém quer ficar refém do sistema de saúde público a gente sabe como é que precário o sistema de saúde público municipal estadual e as pessoas por terem medo de ficar refém elas acabam correndo para o plano de saúde então mais de 2 milhões e meio de brasileiros esse ano perderam o plano de saúde inclusive Débora você falou uma coisa aí realmente nós vivemos reféns de planos da situação do sistema público de saúde do nosso país mas existem pessoas também que às vezes até acomodam porque nós sabemos que está saturado mesmo não adianta estar falido o sistema de saúde a nível Brasil isso e nós percebemos que algumas pessoas às vezes eles fazem churrasco final de semana fazem viagens aí põem no Facebook aí daqui a pouco alguém passa mal corre lá para o postinho corre lá para o hospital público por que então também a pessoa não pode pensar um pouquinho existem planos de saúde baratos não existem? e bons existem existem planos de saúde menos de 100 reais para algumas pessoas já conseguem contratar plano de saúde assim então depende muito da rede credenciada que ela vai usar o que ela precisa usar se ela só usa para fazer exames de rotina ela pode contratar um plano mais simples se ela usa para fazer um tratamento de uma doença já existente então é um outro tipo de plano é só para minha filha realmente não ter que passar para o SUS então tem um plano mais simples para atender essa pessoa tem planos para atender todas as pessoas idosos tem planos sêniores que eles fazem um preço diferenciado por serem idosos então tem planos assim para todo tipo de pessoa o que existe hoje também na área em que vocês trabalham porque eu já trouxe entrevistei várias pessoas de outras áreas é a falta de informação não é isso? a falta de informação mas a pessoa poderia ligar para vocês para a D&D corretora olha eu quero tomar uma informação com relação ao plano de saúde vocês estarão à disposição para atender eu já atendi várias pessoas que elas não chegaram a contratar plano de saúde elas só queriam orientação a gente atende numa boa não tem problema não a gente dá toda a orientação que for necessária muito bom muito bom Diego mas além do plano de saúde você também tem um plano aí assistência funeral assistência funeral que muitas pessoas não se preocupam e chega o dia de todo mundo chega o dia chega a hora o momento é um momento difícil porque aí geralmente pega todo mundo com surpresa sem dinheiro e assistência funeral é um plano barato não é isso? é um plano simples barato e vai ajudar muito no futuro sim a única certeza que a gente tem são os impostos e a morte nunca vamos poder fugir disso você paga imposto até depois de morto você tem imposto para pagar sobre os bens patrimônio e se você fizer um planejamento você consegue ficar mais tranquilo no Brasil menos de 10% da população segundo a FENAPREV ela tem uma assistência funeral o que é uma assistência funeral? é para que você tenha todo ali os cuidados quando partir para você não deixar a família naquele momento totalmente despreparada como muitos de nós já passamos a perda de um ente querido você sabe que é um momento em que a família está extremamente emocionalmente abalada triste e aí as pessoas deste segmento muitas delas agem de má fé nessa hora e é um momento bastante delicado então nada melhor do que você fazer um plano que tem planos hoje que cobrem você toda a sua família cobrem seus pais cobrem os pais sogros então assim planos com valores muito pequenos muito barato você consegue distribuir isso para qualquer pessoa países desenvolvidos como Estados Unidos própria Ásia quando você fala de seguro de vida quando você fala desse tipo de planejamento mais de 90% da população tem não importa se você é rico ou pobre isso não é coisa de rico isso é coisa de pessoas então qualquer pessoa você tem filhos né Fábio tenho filhos então a existência das pessoas que você ama não pode depender de você exatamente a alegria delas a felicidade delas não pode depender da tua existência então por isso é importante um seguro de vida por isso é importante uma assistência funeral na hora que precisar é melhor ter a Débora disse que plano de saúde até com um valor menor que 100 reais adquire o plano de saúde e plano funeral tem um valor assim você falou baixinho o valor pequenininho tem assistência funeral de 10 reais 20 reais 30 reais que dá cobertura para a família tem nós temos acesso hoje a empresa até que eles oferecem até a compra mesmo para você ter um espaço ali um terreno alguma coisa assim para a família que muitas vezes você também a família como não se planeja você fica à mercê do público a gente sabe que o público principalmente aqui está bastante defasado então vale a pena o planejamento financeiro vale a pena você reservar um pequeno valor ali para você estar organizado sem dúvida muito bem nós estamos com o Diego Nunes e a Débora Nunes já falamos sobre saúde já falamos sobre auxílio funeral e já falamos também sobre consórcio agora nós vamos tomar uma água que ninguém aqui é de ferro não é verdade? vamos tomar uma água enquanto isso a gente vai soltar um vídeo aí do pessoal ali da Isabel que vai nos dar aquele presente aí que é o alongamento de cabelos então continue mandando aí hashtag arte em cabelos a Isabel vai vai falar daqui a pouquinho aí olha no vídeo e estamos voltando daqui a alguns minutinhos tá bom? tá bom? Oi gente estamos aqui na arte mega hair em cabelos que também tá com endereço novo que também tá com endereço novo na Vila Leopoldina vem pra cá é isso aí gente tudo em mega hair você encontra só aqui e fiquem atentos a essa super dica que o programa Fábio Machado vai trazer pra você olha esse cabelo pode ser seu indo by broth3rmax no E já estamos de volta, hoje o programa está realmente show, entrevistando está show e também show são essas duas pessoas que eu trouxe hoje no programa aqui, Diego e Débora, D e D, né Diego e Débora, fizeram até um, a empresa com o mesmo nome, foi uma coisa bem romântica, a gente é sócio no amor e nos negócios. Tá certo, isso é muito bom, crescer junto, planejar junto, crescer junto e hoje o que falta é isso, na família falta esse entrosamento, eu trouxe há pouco tempo atrás uma família também que eles são do ramo imobiliário, então o pai, os filhos, cada um tem uma função dentro da empresa, um é advogado, outro é corretor, a outra é arquiteta, então é muito bacana, a gente chega no escritório lá, é só família, então é uma coisa muito boa, né, muito gostosa. Diego, você falou que tem um outro produto também que vocês trabalham lá na D&D, qual seria esse produto que você me passou e eu acabei não assimilando bem? Sim, hoje a D&D Corretora é uma empresa em que nós temos parceria com as maiores empresas de mercado do segmento que a gente atua, que é vida, previdência, consórcio, saúde e a gente tem uma dessas seguradoras grandes, uma das maiores do Brasil, uma das maiores marcas do Brasil, ela oferece, por exemplo, um cartão de crédito, cartão de crédito é uma coisa usual, todo mundo tem, todo mundo utiliza, quem não tem quer ter e eles fazem uma espécie de avaliação bem mais abrandada, vamos falar assim, mais tranquila quanto a sua entrada nesse mundo do cartão de crédito. No mercado financeiro hoje, um dos maiores vilões do nosso orçamento são as taxas que nós pagamos todos os meses. Ah, eu achei que fosse falar que fosse que é a mulher. Não. A mulher, o maior vilão do nosso orçamento é a mulher. Tirando bolsa e sapato, as taxas de banco, anuidades de cartão de crédito são um verdadeiro problema, quando você coloca isso na ponta do lápis, você muitas vezes deixa um valor bem expressivo de taxas que a gente paga todo mês, todo ano. Então, a gente tem um produto que é um cartão de crédito onde você tem já de entrada, de cara, anuidade free. Não paga nada? Não, não paga nada. Depois do primeiro ano, você pode continuar sem pagar nada na anuidade, convertendo suas compras em milhas, tendo um programa de milhagens legal dentro desse cartão e você consegue continuar, não só de primeiro ano, mas enquanto você tiver esse cartão, de acordo com a quantidade de uso que você faz, você não paga nada. Então, isso é bem vantajoso, sem contar que você consegue desconto, eles têm um clube de vantagens, você tem desconto no seguro do carro, uma série de vantagens. É legal. Mas assim, e o limite desse cartão, como é avaliado? Ele é avaliado, geralmente, essas empresas, elas têm um sistema que avalia o teu CPF e a média de ganhos que você tem para saber qual é a alavancagem que pode fazer sobre o teu cartão, mas a nossa proposta é feita baseada na tua necessidade. Então, se você falar para mim, Diego, eu gostaria de fazer um cartão de crédito porque eu pretendo fazer uma viagem com a minha família e acho que vai ficar em torno de 5 mil reais e eu queria utilizar esse cartão já para isso. Então, a gente já consegue fazer o pedido do cartão com o pedido de crédito que você precisa. Poxa, bacana. É bem legal. Então, veja bem, eu não quero ir ao banco hoje e fazer empréstimo no banco. Então, eu falo, Diego, eu quero adquirir o cartão de crédito porque esse cartão tem um crédito X, eu não preciso ir ao banco fazer um empréstimo, não é isso? Não, é bem simples e até online. Se você tem interesse em ter um cartão de crédito, você entra em contato com a nossa corretora ou pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail e a gente consegue mandar essa proposta online e a gente manda para a seguradora para saber se eles já te aprovam e com quanto eles vão te aprovar. Esse cartão é para pessoa física, jurídica ou só para pessoa física? Cartão de crédito de pessoa física. Só pessoa física? Pessoa física, é. Os outros produtos são pessoa física e jurídica. O cartão de crédito, ele vincula o teu CPF. E quanto tempo a pessoa faz? Eu estou falando sério porque já tem muita gente que querendo fazer esse cartão de crédito. Olha lá, até o meu deus está querendo. Porque final de ano, dinheiro está curto. A Black Friday está aí sexta-feira. A gente consegue esse cartão bem rápido. Consegue rápido? É, consegue rápido. Até porque, que nem você falou, a Black Friday está aí na sexta-feira, não é isso? Isso. E o que acontece? Às vezes você vai adquirir um produto, você compra aí com esse cartão de crédito vários produtos. Sim. Pelo preço bem pequeno. Sim. Bem pequeno, né? A estratégia, a melhor estratégia é você sempre buscar as menores taxas ou isenção de taxas. Então, a vantagem sempre é, aonde eu reduzo meus custos? Ah, eu tenho esse plano de celular, agora tenho um plano aqui melhor por menos. Muda. Tá. Então, é sempre bom fazer esse tipo de imigração. Não é que essa empresa do cartão de crédito, nem você, está dando dinheiro para ninguém. Porque tem gente que pega cartão de crédito e acha que o dinheiro está ali e não deve pagar também, não é isso, Diego? Sim. Você tem um compromisso também para depois quitar esse cartão. Mas é um cartão que é muito mais acessível do que qualquer outro cartão que você já conheça. A ideia é que esse cartão, o que eles fizeram? Eles incentivam você a utilizar. Então, como eles ganham isso? Conforme você utiliza o cartão deles, exatamente. Eles ganham com as parcerias que eles têm com as próprias empresas, como qualquer cartão normal. Então, se você utiliza bastante esse cartão, então você não tem anuidade. Isso é ótimo. Já que a gente usa cartão para tudo. Para tudo, exatamente. Tem muitos clientes que eles fazem como estratégia. Eu vou fazer minha compra do mês. Aí ele vai lá e faz a compra no cartão de crédito. Porque esses mil reais que você fez de compra, ele converte em milhas para você. Vezes 12, já são 12 mil reais. Quando você converte isso em milhas, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, é uma ótima estratégia. A gente mesmo fazendo isso, a gente está planejando agora em janeiro, a gente pode fazer uma viagem para Florianópolis, eu, a esposa e a bebê, só usando as milhas. Só usando as milhas. Com as compras que a gente tem feito mês a mês. Então, hoje em dia, desculpa, mas os cartões sempre cobram taxa, não é? Todos eles. Todos eles. Então, quando você tem um cartão sem anuidade, é uma ótima vantagem. Vale muito a pena. Muito bom. Muito bom mesmo. E você também trabalha na área de seguro para veículos, está bem ou não? Não é a nossa especialidade, mas sim, nós atendemos. Atende, está bem. Sim, atendemos. Em São Paulo, a gente tentou fugir desse tipo de produto, mas a gente já tem uma carteira, a gente já atende algumas centenas de clientes que eles precisam, querem e não querem passar para outra pessoa pela confiança que eles têm. Então, eles acabam pedindo e a gente acaba atendendo. Não é o que me traz mais alegria, mas a minha alegria é atender o cliente. Então, se o cliente precisa, ainda mais em São Paulo, é a cidade onde tem maior número de índice de assaltos, de furto de carro, e na nossa região aqui da Zona Oeste de São Paulo, Osasco, o Carapicuíba, até o custo de seguro é mais elevado pelo risco que nós temos aqui. Então, não dá para andar com um carro sem seguro. Diego, mas de todos esses serviços que você tem falado aí, todos esses produtos, o que menos você tem disponibilizado aí, que as pessoas procuram, é o funeral, não é isso? Ou não? Todos os clientes que eu atendo, Fábio, quando eu vou prestar consultoria, eu sempre incentivo a fazer. Porque é um valor irrisório, menos do que o valor de uma pizza que você tem por mês. Exatamente. E você tem uma proteção... Eu tenho até proteções hoje que, se você não utilizar, você pode resgatar o valor. Desde seguro de vida ao auxílio funeral. Você tem até proteções hoje como doenças graves, para cobrir um câncer, um AVC, um infarto. Não é que eu quero essas coisas. É óbvio que não. Ninguém quer. Mas faz parte da casa. Mas elas estão aí. Estão aí, exatamente. Então é melhor, se acontecer de você ser diagnosticado com uma dessas doenças graves, você ter 100 mil, 200 mil, 300 mil para se tratar e ter um home care na tua casa, ter o remédio que você precisa, sem depender de SUS, sem depender de família, sem dilapidar o teu patrimônio. Então vale a pena você ter, sem dúvida, esse tipo de proteção. Muito bom. Muito bom. Eu estou... Enquanto você estava falando, eu já estava vendo que já temos aqui os ganhadores dos nossos produtos aqui, né? Então olha aqui. A Anne Aveline ganhou a caneca. Oh, Anne, parabéns. É uma conhecida nossa, da nossa igreja. Poxa, que bacana. Ela queria a caneca mesmo? Ela queria o alongamento de cabelo. Mas o alongamento, na verdade, vai ser só em janeiro. Nossa, você tem chance ainda, Anne. É, só em janeiro. Então a Anne Aveline ganhou a caneca. E a Regina Lúcia, ela foi sorteada com a cesta da Clasbel. Da Clasbel para os médicos. Então toda semana nós temos aqui os nossos presentes. E é muito bom, porque as pessoas chegam na loja lá e o pessoal da loja, eles participam também com a gente, né? Da nossa programação. E é muito bacana saber que nós temos as pessoas que estão participando, como a Anne, que eu tenho certeza que na próxima semana também vai participar do programa. E aí, quem sabe também, ela pode ser contemplada. Porque o alongamento de cabelo não precisa ser exatamente para a pessoa. Ela pode ganhar o alongamento e também dar para uma outra pessoa. Ela já disse para mim aqui que é para ela mesmo. Que é para me falar sério para o Fábio, que é para ela mesmo. Então parabéns para a Anne aí. Anne Aveline, não é isso? Isso. Anne Aveline, ela foi contemplada com a nossa caneca. Eu deixo sempre o meu WhatsApp aqui. Por quê? A Anne participando, eu pego a imagem dela, a foto dela e mando para a loja. Para ela ir buscar na loja a caneca. Legal. É isso, buscar na loja a caneca. A cesta vai ser diferente. A cesta nós vamos mudar. Eu vou trazer a cesta aqui no programa. E a Regina, que foi a ganhadora da cesta de hoje, vai buscar conosco aqui no nosso programa na semana que vem. E estou aqui. Esse casal, casal 20. Todo mundo chama de casal 20, né? Ficou, ficou maravilha, né? A gente virou agora o casal 30, por causa da idade. Casal 30? Mas já chegou nos 30 já? Com essa cara de gente de beber, já chegou nos 30? Foi sim. É a vantagem de guardar a palavra de sabedoria, né? A lei da saúde, não beber, não fumar. Verdade. Diego, agora nós falamos de todos esses produtos aí. E nós sabemos que toda essa dedicação sua e da Débora, tudo o que tem acontecido, foi Deus que permitiu, não é isso? Sem dúvida. É o temor a Deus, é a obediência, a persistência em buscar a Deus, né? Porque às vezes a gente busca tanto dinheiro, busca tanto bem material, esquecemos de buscar primeiro o reino. E a Bíblia fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus. É isso. Você exercita a sua fé ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós somos uma família desde a infância, muito cristã, muito temente ao Senhor, uma família que serve no reino de Deus há muitos anos, né? O meu pai e minha mãe, nossos pais são os maiores exemplos de serviço que a gente tem dentro de casa. Sem dúvida nenhuma. Mas muitas pessoas aí fora hoje, elas pensam que seguir a Deus, né? E servir a Deus, isso significa uma limitação. Na realidade, se você quer ser bem sucedido, ser bem sucedido pode ser subjetivo. A gente vê muitas pessoas hoje em dia que são milionárias e elas são infelizes, elas tiram as próprias vidas. Então, não quer dizer que o dinheiro é ruim, mas significa que a felicidade não está só no dinheiro. Com certeza, Deus quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, Deus quer que você tenha uma reserva financeira, quer que você tenha um bom plano de saúde. Mas o mais importante é que independente do que você tem, é o que você é. Exatamente. E nós aprendemos isso desde pequeno, né? Nós sempre, a vida inteira, fomos dizimistas, somos dizimistas fiéis, servimos na igreja voluntariamente, todas as semanas. São obreiros na igreja? Eu cuido dos missionários da região aqui da Zona Oeste de São Paulo. Atualmente, eu cuido das mulheres. Das mulheres. Quantas mulheres? Nós temos ativas umas 100 mulheres. Poxa, o apóstolo já me convidou para ir lá, ele não veio aqui, eu também não fui lá, né? Então, assim, eu também estou em dívida com ele para participar de um culto lá na igreja. Mas eu quero deixar aqui para a nossa amiga Anne o telefone 959-14-6060. Marque aí, Anne, 959-14-6060. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, eu vou pegar sua foto, vou encaminhar para a loja e aí você vai buscar lá, ali na Avenida João de Andrade, na loja da Brilhante Foto, a sua caneca. Você também, Débora, sempre buscando a Deus, sempre temente a Deus e deve a Deus toda essa carreira de bênçãos e alegrias, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Fábio. A gente acredita fielmente na obediência, né? Quando a gente é obediente, a gente é mais feliz, mais feliz. Mais feliz. Então, a gente, como ele falou, nossos pais sempre nos ensinaram que o serviço ao próximo é serviço a Deus. Então, a gente sempre foi, desde pequenininho, ensinado a fazer essas coisas, né? E hoje a gente continua fazendo, o nosso tempo, ele é bem escasso, porque a gente serve ao Senhor mesmo. Ou seja, trabalha, tem a família, mas o tempo de Deus é sagrado, não é isso mesmo? É isso mesmo. Tem que estar sempre ali na presença, buscando. E qualquer dia eu vou lá conhecer a igreja lá, participar de um culto. Quando tem culto lá? Quais os dias de culto lá? Os cultos na igreja do meu pai são... o culto principal é o domingo das 19h, a gente vai geralmente na igreja no domingo às 9h da manhã. 9h da manhã, é isso? Estarei lá qualquer dia. Dê um recado para os nossos telespectadores, que já está acabando o nosso tempo, com relação ao seu serviço, plano de saúde, assistência funeral, seguro... Eu já esqueci tudo, né? Fala aí. Seguro de vida. Bem, eu só queria agradecer, Fábio, pelo convite. Nós nos conhecemos já há algum tempo. Por causa do meu pai, entendi um pouco do seu projeto, o seu momento de vida, as coisas que você tem conhecimento e agradeci, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje no programa. O nosso papel como empreendedores hoje em dia é de ajudar pessoas. ajudar pessoas com planejamento, com planejamento, você pode chegar ao sucesso. As pessoas hoje, infelizmente, são muito carentes disso, de planejamento, de oportunidades. Apesar que você dá um Google, você tem acesso a tudo, ao mesmo tempo as pessoas têm muita carência de informações corretas e de pessoas de confiança. Então, a nossa corretora, a D&D Corretora, o nosso papel é de entender o teu momento de vida e de te dar o diagnóstico de acordo com a tua necessidade, seja para a proteção do teu patrimônio, da tua família, dos teus bens, dos teus sonhos, seja para a alavancagem do seu patrimônio, vamos aumentar o seu patrimônio. Eu quero comprar uma casa nova, eu quero mudar, eu quero reformar, quero adquirir um carro novo, eu vou te ajudar com isso por meio de um consórcio. Eu quero um dia chegar na velhice, na terceira idade e não ficar dependendo de INSS. Então, eu vou te ajudar com os melhores fundos de previdência privada do Brasil. Eu não quero ficar na mão do SUS, vou te orientar junto com a minha esposa para que você tenha acesso à tua necessidade de acordo com os melhores planos de mercado. Se isso não é o suficiente, eu não sei o que é, porque uma consultoria dessa, e você me fala, quanto custa essa consultoria? Então, a nossa consultoria hoje, para nossos clientes, ela não tem custo algum. Não tem custo. Não tem custo algum. Então, eu vou, vou te ajudar, vou te ajudar a planejar. Eu tive com um casal de médicos recentemente no Itaim, que eles não tinham noção de quanto recebia e de quanto saía. Então, apesar de ser um casal que tem uma renda média bem alta, a gente está falando aí de mais de meio milhão de reais por ano, eles têm dificuldade com planejamento financeiro. Então, qualquer pessoa, não importa a renda, quem é mais rico? Rico é quem se planeja. A pessoa que ganha mil e consegue guardar 50% do salário dela, no final do ano ela tem 6 mil guardado. Exatamente. A pessoa que ganha 20 mil e no final do ano ela está devendo 20, quem é mais rico? Então, a riqueza, ela está enquanto você gasta e não enquanto você ganha. Muito bom. E o nosso papel é ajudar os clientes a terem esse resultado. Sem dúvida, nós vamos ajudar você a chegar lá. Todos os últimos anos nós temos sido premiados fazendo isso. Acho que não vai ser diferente agora. Muito bom. Então, independente de a pessoa ser rico ou pobre, você vai atender a pessoa e vai orientar da melhor forma possível. Sem dúvida. E você, Débora, quer deixar um abraço aí à sua filhinha, né? Você tem uma filhinha? Rebeca. Rebeca. Quantos anos tem a Rebeca? Rebeca tem 4 anos. Manda um beijo para a Rebeca. Um beijo, filho. Eu também queria muito agradecer, Fábio, pelo convite, pela sua equipe estar aqui com a gente. Quero agradecer porque ali eu estou olhando que tem muitas mulheres que estão assistindo o programa. Então, um beijo para todas que estão aqui nos acompanhando. A Anny, que também ganhou a caneca. Parabéns, Anny. E é isso que o Diego falou. A gente está disponível para ajudar. A gente está juntos, nós somos jovens, nós estamos construindo nosso legado e nós estamos aqui à disposição da população. Você falou tudo, né? Jovens, né? Nós vemos tantos jovens por aí dando cabeçada e vocês são exemplos para muitos jovens. Um casal jovem que estão aí crescendo, graças a Deus, e ajudando pessoas a crescerem também. Não é isso, Diego? Sim. Nós temos vários projetos. A nossa corretora, ela vai estar vinculada em um dos nossos projetos agora em Osasco para trazer e contratar os jovens da ONG. Anjos da Guarda. Os Anjos da Guarda Mirim. Para ter esse primeiro trabalho. Então, a gente está com um projeto para trazer eles, treiná-los, ajudá-los e guiá-los aí nesse começo. Foi muito bom. Muitas pessoas estão participando, participaram. Você vê aí, olha. Não dá para agradecer todo mundo, né? Está repleto aí. O programa hoje está muito bom mesmo. Mas nós já estamos terminando, chegando ao finalzinho do nosso programa. Lembrando que na próxima semana estaremos de volta com mais um Entrevistando com o Fábio Machado. Dê o último beijo aí para as pessoas, né? No dia de hoje, mande um beijo para você. Falando de assistência funeral, mande um último beijo. Pelo amor, pai. Precisamos desse homem aqui. Muitos anos, velho. É verdade, é verdade. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. O Senhor abençoe a todos. Prosperidade para todos nós. Débora. Um beijo para todos vocês. Que possamos sempre agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Sou muito grato por estar aqui. Um abraço. Boa semana para todos. É isso aí. Uma ótima semana para todos vocês. Com certeza, se Deus nos permitir. Na próxima semana com mais um programa Entrevistando com o Fábio Machado. Porque Entrevistando está e sempre estará show. Fui. Beijo a todos vocês. Fiquem na paz. Oi, gente. Estamos aqui na Arte Mega Hair em Cabelos. Que também está com endereço novo na Vila Leopoldina. Oi, gente. Que legal. E elas estão aqui. As sócias proprietárias. A Bel e a Edna. Que estão participando do programa Fábio Machado. Que vai sortear com exclusividade Mega Hair. Pode acreditar. É isso, Belzinha. É isso aí. Eu quero conhecer você, ganhadora. Na Arte em Cabelos em Alphaville. Ou Office Parque Vila Lobos. Aqui, Arte em Mega Hair. Vem pra cá. É isso aí, gente. Tudo em Mega Hair você encontra só aqui. E fiquem atentos a essa super dica que o programa Fábio Machado vai trazer pra você. Olha esse cabelo. Pode ser seu. Música Música Apoio Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti